Estou vendo na... Oh, bichinho! Olha, bem aqui, olha. Está aqui na banana. A banana está toda no chão. Aqui, bem na mão. Você vai pegar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Pegou? Pegou, ué. Pegou aqui na mão. Vem de novo. Gotou de banana? Você é fofo. É gotou de banana? É gotou de banana. É gotou de banana, vem. Aqui, olha. Aqui, olha. Vem aqui, olha. Aqui na minha mão, olha. Dois. Ali. Aqui. 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 Na mão, na mão aqui, olha. Olha. Opa! Opa, banana. Opa, banana. Aqui, banana. Aqui, banana. Aqui, banana. É uma bananinha? Aqui, bananinha. Vou botar aqui para elas virem buscar aqui. Aqui é muito leve o galho. Eu vou cair. Sai daqui. Sai, sai. Vem cá, pega. É tu mesmo. Será que é uma bananinha para ele? Não, deixa que ele venha. Olha aqui. Tá fia também. Ele pega um pedacinho e põe. Agora pega. Esse não. Você quer ficar com a banana toda para ele. Você vai ficar comendo ali. Vai deixar a banana cair, idiota. Bobão. Volta aqui. Ah, pegou tudo. Pegou tudo. Rubem tudo aqui. A guerra cafe. E E aí